Ela fala que eu não preço, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não preço, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa, ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na Rio de Janeiro Porra nenhuma, tu tava na Rio de Janeiro Porra nenhuma, tu tava na Rio de Janeiro Tô cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, me bater você Você acha que eu sou o terceiro, eu não vou me andar Porra nenhuma, tu tava na Rio de Janeiro Porra nenhuma, tu tava na Rio de Janeiro Eita forrazão, gravando tudo ao vivo de César Cedês e no Cedês E César Júlio Pizzer e no Roda Pires, bora dançar Pela fala que eu não presto, que eu gosto da maquejada Que a minha vida é por faria, que eu não vou mudar porrada Pela fala que eu não presto, que eu gosto da revolta Que a minha vida é por faria, que eu gosto da cachorrada Só que o teu carro em casa, ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na rua porrada Porra nenhuma, tu tava na rua porrada Porra nenhuma, tu tava na rua porrada Encançada com serviço, que eu não vi em você Vim pra sua casa, me fazê você Eita que eu sou parceira, abriu minha cara Porra nenhuma, tu tava na rua porrada 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 Você que vem fora, chega pra cá, vem com o seu vivo Coneção do forró Esse forró dá pra dar esse jogo piseiro Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é por faria, que eu não vou mudar porrada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da revolta Que a minha vida é por faria, que eu gosto da cachorrada Só que ontem eu tava em casa, ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na rua porrada Porra nenhuma, tu tava na rua porrada Porra nenhuma, tu tava na rua porrada Encançada com serviço, que eu não vi em você Vim pra sua casa, me fazê você Eita que eu sou parceira, abriu minha cara Porra nenhuma, tu tava na rua porrada Eita porração Você que vem fora, chega pra cá, passa começando Olha a sucessão do Frague Moral Vamos lá atrás, hein? Sucessão que explodiu o bojão Não fizeram em porrada por 10 Não fica importado Ação pra todo lado Dinheiro vem pra conta e eu tô contado Mercado Tem muita rota, rota Tem coisa falando a capa Não tem movimento, tem vento, só que eu fico na ressaca não Aqui é o macabou de pousar Trazendo as cartas Hoje a beijinha na fazenda Se tem um papel é pra rasgar E não é porra Deixa eu te mostrar como é que é Sou parceiro Aqui a gente gasta é boa Tô com cabeça de banho Sou parceiro Enquanto eu vou caçar no chão Já nasceu mais um zezinho É Fala assim igual a estrela do céu É contar o meu gatinho É fácil É Igual a estrela do céu É contar o meu gatinho Rê pra cá 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 Então tá começando Pra onde é que é importado, ação pra todo lado Dinheiro caiu pra copa e eu tô compa do recado Pode me tomar uma roupa, depois para acabar Não tem movimento de vento, salto, pico na ressaca A minha alma acabou de pousar, trazendo as cartas Cozinha, mexinha, na prazer Se tem um papel é pra rasgar, e não é porra Deixa hoje você como é que é Sou parceiro, aqui a gente gastar é porra Tocou cabeça de banho, sou parceiro E quando eu vou gastar no chão, chama-se eu mais de Zezinho É fácil igual a estrela do céu, é contar o meu gatinho É fácil, é igual a estrela lá do céu, é contar o meu gatinho O nome dele é César Cedês É uma caixinha, é uma caixinha, é para fazer fina Aqui tem papel é pra rasgar, e não é porra Deixa eu te mostrar como é que é Sou maçadeiro Aqui a gente gasta É fulano com cabeça de mão Sou maçadeiro Enquanto eu vou caçando no chão Já nasceu mais os 10 mil É fácil igual esse lá no céu É cortar o meu gatinho É fácil É igual esse lá no céu É cortar o meu gatinho Bob do Dudu Alô Eduardo Espetinho do Gordinho Ó o forró pra me dar esse show no piseio Hoje aqui na maçã do forró Eita forração Você que é fora chega pra cá Vem dançar o vento seu rindo Ela tá me perguntando O que eu quero com ela Vou pensar uma resposta Falhando o corpo dela Quer carinho ou quer amor Eu já sei dessa conversa Ou que eu me pesquisai Que eu não mando em direto Quero que você diga pro pai Fica louco e dá sempre gostosinho e não vai Só sei que hoje só vai dar voz Você fingindo no quarto O tapinha bombói Só com o tapinha Quero que você diga pro pai Fica louco e subindo gostosinho e não vai Só sei que hoje só vai dar voz Você fingindo no quarto O tapinha bombói Só com o tapinha bombói Fica louco e dá sempre gostosinho e não vai dar voz Fica louco e dá sempre gostosinho e não vai dar voz Você fingindo no quarto O tapinha bombói Só com o tapinha bombói Fica louco e dá sempre gostosinho e não vai dar voz É muito ruim que você diga pro pai Que cantou a bebida Sendo gostosinho e não vai dar voz Você vizinho no meu quarto, o tapinha não dá Salve o tapinha, não dá Eita, porração Para a galera de União, a galera que tem descida A galera de Miguel Alves Hoje aqui na maçã, não dá Quero ver você que cabe o pai Que cabe o menino, assim que eu estou sem mim, não vai Só sempre, hoje só vai dar Você vizinho no meu quarto, o tapinha não dá Só no tapinha, quero ver você que cabe o pai Que cabe o menino, assim que eu estou sem mim, não vai Só sei, hoje só vai dar Você vizinho no meu quarto, o tapinha não dá Salve o tapinha, não dá